Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. E vamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje eu irei fazer a correção das atividades que foram para casa, das páginas 133 a 136. Então vamos lá, pegue seus livros e vamos aqui acompanhar a correção das atividades que foram para casa. Nós iremos iniciar aqui na página 133, que tem aqui um texto, então gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. Irei fazer aqui a leitura do texto. O encerramento do capítulo, o qual nós estudamos sobre a Terra vista por dentro e por fora. Então irei iniciar aqui. Leia o texto abaixo. Se a história geológica da Terra fosse condensada nas 24 horas de um dia, o homem moderno só surgiria quando faltassem 3 segundos para a meia-noite. A primeira vista seria um obscuro, coagituvante, numa movimentada trama de mais de 4,5 bilhões de anos. Mas esse modesto personagem revolucionou o seu roteiro. Sobreviveu a glaciações, espalhou-se da África para outros continentes. Tomou conta do mundo e interferiu em praticamente todos os ecossistemas. Aí você iria responder as perguntas de acordo com o texto. Letra A. Se o homem fosse, foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? Então se ele foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? Então a resposta seria, pela sua capacidade de refletir e agir. Então o homem, ele é considerado o mais importante, por que ele tem a capacidade de refletir e agir. Então vou repetir aqui, pela sua capacidade de refletir e agir. Modificando tudo para atender as suas necessidades. Por isso que ele é o mais importante. Letra B. Você acha que se deve criar o antropoceno? Justifique sua resposta. Então essa daí seria uma resposta pessoal de vocês. Que esse antropoceno, ele é o termo usado para descrever o período mais recente da Terra. Aí você iria dar aí a sua resposta. Segunda questão, observe a imagem abaixo. Aí nós temos aí a imagem de uma rocha. Aí está dizendo assim, ela apresenta uma fotografia de uma rocha magmática. Analisando a rocha da foto, ela é do tipo intrusiva ou extrusiva. Que evidências o levaram a essa resposta? Então você iria dizer se ela é intrusiva ou extrusiva. Então aqui nós temos uma rocha do tipo intrusiva. A presença de cristais visíveis a olho nu. Então ela é uma rocha intrusiva. Porque há presença de cristais visíveis a olho nu. Essa seria a resposta. Terceira questão. Como vimos, a Terra é formada por três camadas. A litosfera, o manto, o manto terrestre e o núcleo. Relacione a segunda coluna com a primeira. Então você iria olhar, nós temos aí a primeira coluna com as camadas da Terra. E você iria relacionar a segunda coluna, de acordo com a primeira. Aí temos aqui, número 1, litosfera. Número 2, manto terrestre. E número 3, núcleo. Coluna 2. É o centro da Terra. É composto principalmente de ferro e níquel. Sua temperatura é acima de 6 mil graus Celsius. E qual camada estamos falando? Do núcleo. Número 3. É também chamada de crosta terrestre. É a camada externa formada por rostas e minerais. Estamos falando da litosfera. Número 1. É a camada intermediária situada entre a crosta e o núcleo. Estamos falando do manto terrestre. Então, a sequência certa, 3, 1, 2. Aí você iria marcar aqui a sequência correta, que é a letra C. Quarta questão. Leia a reportagem a seguir e depois responda ao que se pede. Então, nós temos aí a reportagem. Pesquisadores alemãs anunciaram o mais completo fóssil de dinossauro já achado na Europa. Aí você iria fazer aí a leitura do texto para responder às perguntas. De acordo com o texto, o fóssil citado na reportagem foi encontrado em que tipo de rocha? Justifique como você chegou a essa conclusão. Então, você iria colocar aí em que tipo de rocha ele foi encontrado e ia justificar aí a sua resposta. Então, primeiro, o tipo de rocha, o qual ele foi encontrado, foram as rochas sedimentares. Animais e vegetais mortos podem ser soterrados por sedimentos e por milhares de anos são mineralizados e conservam suas formas. Então, o fóssil encontrado na reportagem, o tipo de rocha foi rochas sedimentares. Letra B. Em que era geológica esse animal possivelmente viveu? Em qual foi a era que esse fóssil citado aí na reportagem viveu? Então, a letra B. Era mesozoica. Quinta questão. Para facilitar a nossa compreensão da passagem do tempo da Terra, os cientistas criaram as eras geológicas. Agora é sua vez de criar sua própria linha do tempo. Aproveite os espaços do gráfico abaixo para apontar alguns acontecimentos marcantes da sua vida até hoje. Você pode, além de escrever, utilizar fotografias ou desenhar. Não se esqueça de dizer quando cada fato ocorreu. Então, você iria escrever aí, apontar alguns acontecimentos marcantes da sua vida até hoje. O mês que você passou da sua vida. Aquilo marcante. E você iria escrever abaixo ou desenhar. Aí você iria colocar os anos, qual foi o ano que aconteceu, a época que aconteceu cada um dos fatos. Você iria colocar aqui os números abaixo. Complete corretamente o diagrama que se trata da estrutura da Terra. A sexta questão. Aí temos aqui horizontais e verticais. Número 1 da horizontais. Situado entre a crosta e o núcleo. Aí temos aqui o número 1. É o manto. Então, ele fica situado entre a crosta e o núcleo. Número 2. Camada interna da Terra com temperaturas mais elevadas. Aí nós temos o núcleo. O núcleo. Número 3. Camada superior da litosfera. Qual é a camada superior da litosfera? A crosta. Quatro. Período que marca o início do tempo histórico. Ou seja, o período de surgimento dos seres humanos. Qual é o período? Então, aí nós temos quartenário. Que é o número 4. Então, aí é a resposta. Então, o número do período é quartenário. Que foi o período do surgimento dos seres humanos. Agora, na vertical. Número 1. Camada exterior sólida da superfície da Terra que abrange a parte superior do manto e a crosta terrestre. Aí seria o quê? A litosfera. Massa pastosa que origina as rochas ígneas. Massa pastosa que origina as rochas ígneas. Aí nós temos o manto. Então, ele que é a massa pastosa que origina as rochas ígneas. Então, aí nós temos o manto. Aí você iria completar o diagrama com as estruturas da Terra. Então, você analisa aí. Vê se você aceitou a sua questão. Que você errou aí com certe. E depois você esteja me enviando. Então, nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar aqui com a correção. E na próxima aula estaremos estudando o capítulo 6. Então, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula.